Apareceu você falando que teve câncer de pâncreas com 14 anos e contou toda a sua história. Eu participei dos seus vídeos, eu fazia as perguntas. E quando você falava da água, a importância da água nas químios, a importância de se alimentar de comida de verdade, e quantas eu ouvi que deixavam de comer, às vezes, carne e a imunidade delas estava baixa e não fazia o tratamento. E eu estava com a imunidade, não perdi uma. Eu não perdi uma quimioterapia. Nenhuma quimioterapia, entendeu? Nenhuma eu perdi, nenhuma. E tinha mulheres que estavam comigo lá para fazer e iam embora. E eu não deixei de ir, né? Então, o acompanhamento nutricional me ajudou muito. Eu falo, Ale, que você foi um anjo. Na verdade, ainda quando eu fui ver, você era ainda de Campinas. E eu falei, gente, eu vou entrar aqui e vou ver como é que eu faço essa consulta. Porque se ele passou pelo processo, ele sabe o que é o câncer. E ele estudou, professor, né? Não, é ele. Eu falei, é ele. E eu falei, meu Deus, obrigada. Porque eu comecei a pegar muitas dicas suas, né? De tudo que você falava. E depois eu falei, não, eu vou consultar. E eu mandei para você uma mensagem. E você prontamente já respondeu. E aí a gente já conversou, né? Duas horas conversando. E aí E aí Obrigado.